Só alegria, hein? Eu nunca mais te encontrei Estava morrendo de saudade Essa saudade me sufoca Foi, o tempo não desprezou O que eu sinto por você E dizia, senti muito prazer Em minha companhia A gente se esbarra E você nem me cumprimenta Não te abraçar Acaba comigo Te repassar Eu como perigo Mas vou tentar não enlouquecer Me diga oi Tá tudo bem? Não te abraçar, vem! Não te abraçar Acaba comigo Te repassar Eu como perigo Mas vou tentar não enlouquecer Me diga Agora é de casa aí Palma da mão Palma da mão, vem! Dois, alegria! Oi, lalaiá, laiá, laiá, laiá Oi, oi, lalaiá, laiá, laiá Oi, oi, lalaiá, laiá, laiá Como o tempo não desprezou O que eu sinto por você Que dizia sentir muito prazer Em minha companhia A gente se esmaga E você nem me cumprimenta Vai, não te abraçar Acaba comigo Te ver passar Eu corro perigos Mas vou tentar não enlouquecer Me diga oi Tá tudo bem Não te abraçar Acaba comigo Te ver passar Eu corro perigos Mas vou tentar não enlouquecer Me diga oi Tá tudo bem Palma da mão Só alegria se mora Oi 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 Alô, metrô E aí E aí Eu vou tentar não enlouquecer